E uma coisa que pode realmente deixar sua internet mais rápida, melhorar sua conexão, deixar mais estável, é a escolha do melhor DNS para sua rede ou para seu dispositivo. E hoje tem como você achar isso diretamente no Android e configurar no seu aparelho, no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo Android. E eu vou ensinar o passo a passo aqui para vocês. Aqui eu estou com o meu smartphone, pode fazer no tablet a mesma coisa, conta com o like, se inscreve no canal também, muita gente esquece, se inscreve, aperta no sininho também é muito importante e sem mais enrolações, bora aqui para o nosso vídeo. E o bom pessoal é fazer naquela rede que você conecta muito, que você usa muito, aqui eu vou fazer na minha, que eu uso aqui praticamente o dia todo. E aqui então no meu Wi-Fi vocês podem ver que eu estou conectado nela, eu vou segurar nela aqui, pressionar e segurar e vai vir para cá. Aqui pessoal vai depender um pouquinho do Android e marca que você use, porque pode ser que você tenha que segurar em cima da rede conectada. Só para servir de exemplo aqui mesmo, vai aparecer para você, ó, gerenciar configurações de rede ou gerenciar rede, alguma coisa assim. Nos smartphones mais novos, basta você vir aqui na engrenagem, nesse símbolo, apertar nele e vai ter aqui para baixo para você, vai ter avançado ou opções avançadas, vai estar alguma coisa assim, você aperta e vai ter essa opção, que é a principal e essa aqui vai estar em todos, quando você chegar nela, que é definições do IP. Apertou, você coloca estático e basta a gente descer aqui, talvez você tenha só um quadradinho para ir descendo assim, ó, e aqui embaixo vai ter DNS 1 e DNS 2, tá? Essa parte aqui é importante. Então eu vou minimizar aqui o meu smartphone para mostrar para vocês um app que vai te dar o melhor DNS, ou você pode configurar o DNS da Google diretamente aqui também. DNS teste, esse app vai te dar o melhor DNS para a sua região. Então quando eu aperto aqui nele, ele já faz a busca e fala para mim que o melhor DNS é o da Google. Você pode vir no botão aqui em cima, fazer alguns testes, atualizar aqui em cima, ó, para ver se o da Google permanece no topo na primeira opção. A gente pode puxar para baixo, ó, ele vai atualizar e vai mostrar o melhor DNS para mim, ó. Posso fazer alguns testes e mesmo assim o da Google é o melhor. E eu mesmo aqui gosto muito do OpenDNS, que mesmo ficando em terceiro lugar já usei muito e ele é muito bom também. Então como a gente configura, a gente pega esse número, você vai anotar, decorar esse número e vamos colocar então aqui no DNS. No caso da Google é o melhor, né, 8.8.8.8.8, então não estava configurado e o de baixo é o 8.8.4.4. Lembrando, você pode também testar o OpenDNS, que é o 208.67.222.222 e depois 208.67.220.220. Também é muito bom e faço o teste com esse app também. Depois, pessoal, o que você faz? Vai aqui e salva, o bom é você desativar a rede aqui em cima e ativar novamente para conectar. Se não funcionar, tem smartphones bem antigos que não funcionam, você pode entrar lá de novo, pode tirar o DNS, pode salvar novamente, desativar, ativar aqui de novo e vai conectar. E funciona super bem com esse app do DNS teste que vai te mostrar o melhor DNS para deixar a sua rede mais rápida, mais estável aí para você, diretamente no dispositivo que você usa, seja smartphone, tablet, até no Windows, no PC, dá para você fazer isso também. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, entra aqui de baixo, aperta no se inscrever, apertou no sininho, marca todas. E quando eu trazer um próximo vídeo, você vai receber na sua inscrição do YouTube. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.